para o e-mail contato arroba fundoimobiliário.com.br Olha aí pessoal, então quem teve alguma pergunta que a gente não conseguiu responder aqui em função do chat, o Caetano hoje está triste aqui porque a participação dele foi um pouco diminuída em função do problema, mas aí é só acessar o site www.fundoimobiliário.com.br. Caetano? Isso aí pessoal, bom, apesar desse problema com o nosso chat, eu queria agradecer a quem assistiu ao nosso programa e queria aproveitar e pedir para o Gustavo colocar na nossa tela o slide que tem os nossos contatos para você que usa o Twitter, o Twitter da Urban é urban__systems, tem aí na tela para vocês também o nosso canal no YouTube, que é youtube.com.br urbansystems, nesse canal você pode assistir os vídeos anteriores, inclusive essa entrevista de hoje com o Sérgio daqui cerca de uma semana vai estar nesse canal, e tem o site oficial da Urban Systems que é www.urbansystems.com.br. Desculpa mais uma vez pelo chat, pelo problema, mas eu acredito que na semana que vem a gente já esteja com isso normalizado, e eu espero a participação de vocês, obrigado. Ok gente, muito obrigado pela audiência e estaremos de volta aqui na quarta-feira que vem com mais uma edição do Urban View, até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus